E aí galerinha, beleza? Olha que joinha aqui que eu trouxe pra vocês Olha que coisa mais linda Fiat Unozinho, vocês sabem que eu gosto de Fiat Uno Fiat Uno e Celta, carro popular Rapaz, eu gosto demais Olha a joinha galera 2004, esse aqui já é flex Top dos top Curte, comenta, compartilha Tem interesse, só chamar R$16,900 a joia vai embora Quatro pneuzão novo Só vai fazer uma higienização interna E já tá no grau, carro revisado Top em dias, no ponto de transferir Pro seu nome Chama, tem interesse na joinha Quer marcar pra vir aqui na loja Pessoalmente ver o carro Só chamar galera, estamos à disposição Veículo se encontra no pátio da loja Chama a gente aí Marca pra ver Dá uma volta E curte essa máquina aí Fiat Uno 2004 Base R$16,900 Curte, comenta, compartilha Deixe sua opinião Se você ainda não é nosso seguidor Segue a gente Olha que lindo que tá essa caminhonete Como eu já falei pra vocês Ela é uma 2010 Barra 11 Completona 4x4 A diesel A pedida do carro R$82,900 Carro de particular Dependendo aí galera Manda sua proposta Se for um carro de troca aí De menor valor Dependendo do dono Analisa, beleza? Manda aí a proposta E pega financiamento também Beleza? Curte, comenta, compartilha Segue a gente Tem interesse no carro Só chamar aqui Veículo sem contra Em Brasília DF Olha que joinha aqui Esse golzinho aqui Tá lindo, viu galera? Excelente de ano Bom de KM também É um gol Ano 2018 1.0 Completo E detalhe O dono aceita troca Tá afim de trocar de carro Chama aí galera Só mandar a proposta R$42,900 É a pedida da joia Pode ser adquirido Tanto à vista Também aceita financiamento Viu? Olha que show Curte, comenta Compartilha Segue a gente aí Nas redes sociais Mostrar a interna Aqui da joia pra vocês Vidros elétricos Ar-condicionado O carro tá com 105.000 Km desrodado Airbag ABS Tem um sonzinho Original também Show Curte, comenta Compartilha E segue a gente Tem interesse na joia Mais detalhes Mais fotos Só chamar aqui Galerinha Veículo sem contra Em Brasília DF O dono me passou Que esse carro Foi feito Todas as revisões Galera Então É só botar gasolina E ser feliz Beleza? Olha que Onix Premier Chique Viu galera? Esse aqui Top o carro Completão de tudo Esse aqui Tem o kit Premier 2 Galera É um diferencial Da Chevrolet Que traz vários Acessórios É um 2023 Barra 24 Câmbio automático Detalhe O carro tem apenas 15.000 Km rodado Ele tá com garantia Até 2026 Interesse Chama aí O dono ainda tem Duas revisões grátis Direto na concessionária Galera O carro tá impecável Nada Nada pra fazer Olha aí a joia Lindo, lindo, lindo Curte, comenta Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Se você ainda é nosso seguidor Segue a gente O carro Tá impecável Viu galera? Chave presencial Vidro elétrico Nas quatro portas Retrovisores elétricos Ele tá Todo forrado Inclusive o porta-malas Nesse carpete Aqui ó Todo no carpetão No corino Os bancos do carro São em couro Olha aqui Cockpit Cockpit Da máquina Galera Lindo o carro Deixa eu ligar ele aqui Pra vocês verem Olha que show 15 mil quilômetros Rodado Excelente de quilometragem Quem já andou Galera Nesse Onix Aqui O carro anda muito bem Esse aqui é o motorzão turbo 1.0 turbo Controles de som no volante Multimídia O carro é show Viu galera? Esse aqui O dono Aceita Troca Em um carro De até 60 mil reais Aí se você tiver Manda a proposta Um carro de até 60 mil Acima de 2015 Ele pega na troca Beleza? O valor da joia É 104 mil Lindo lindo Aqui galera Não tem nenhum detalhe Carro top Top Curte, comenta Compartilha Tem interesse na joia Só chamar Beleza? Lindo Gostei Manual e chave reserva Viu galera? Olha aí que top E aí galerinho Tudo bom com vocês? Galera Olha que astra Maravilhoso Meu patrão Esse aqui tá lindo demais Olha isso aqui Não tem Botar defeito aqui em nada Olha aí Top dos top 2006 112 mil Coulombs Rodado Relíquia Realmente galera É uma relíquia Pro ano do carro 31 e 900 É a pedida Tem interesse Só chamar Top Lindo Maravilhoso O carro Viu galera? Olha que show Um carro desse ano Nesse estado de conservação Galera Com essa quilometragem Raríssimo de encontrar Aqui meu amigo Tá top Galera Lindo Lindo Vamos pra interna Olha que show Vitro eletrônico Porto Retrovisor elétrico Bancos em couro Ar-condicionado digital Aqui eu falo pra vocês É o tempo que a Chevrolet Valorizava os carros Galera Marcando 111 micrômetros Rodado É show demais Meu patrão Olha aí que lindo Carro desse ano Já tem airbag Top dos tops Galera Curte Comenta Compartilha E segue a gente Esse aqui Vai embora ligeiro Pensa numa joia Você meu amigo Quer pegar uma top Tá aqui Curte Comenta Compartilha Segue a gente Deixe seu comentário Sobre essa joia aqui Galerinha Olha que joia Esse aqui é um modelo Diferenciado Galera Igual o rapaz explicou Tem a S10LT LTZ E tem essa bicha aqui Que é a High Country Essa aqui é uma 2018-19 2.8 High Country Top 159 E 900 É a pedida da joia É lindo o carro Viu galera Ela é toda diferenciada Tem uns trens diferentes Tem esse São Tantonezão Diferenciado aqui Todo nesses embrenas aí High Country Lindo o carro Viu galera Linda linda mesmo A interna é diferenciada As rodas Essa aqui tá com 124 Micro Lombos rodado O carro é show de bola Vida elétrica nas quatro portas Retrovisor elétrico Acabamento mais premium Olha que show Linda 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 Olha que show Curte, comenta, compartilha Vários sensores aqui Ajuste aí de Descida em rampa Controle de tração Ela é câmbio automático 4x4 Viu galera Linda Show Curte, comenta e compartilha Essa aqui é só venda O dono não pega troca Mas o trem é chique Viu meu patrão Tem interesse Tem interesse Tem interesse Quer mais detalhes Mais fotos Só chamar aqui Top dos tops Olha que top Fit 1 Top dos tops Tem interesse Chama aqui 2013 2013 Esse aqui é o Way quadradinho Esse aqui é aquele carro Diferenciado Difícil de encontrar Essa joia aqui 2013 Esse aqui só tem Vidros elétricos E travas elétricas 26,900 É a medida Curte, comenta E compartilha Se você ainda é nosso seguidor Segue a gente Nostalgia demais Né galera Fit 1 Por isso que é sucesso Esse trem Diferenciado é esse Eu tenho que conferir Com o dono Que esse bicho aqui Tem os controles do ar Só que tá ali Como se não tivesse E o que foi Que rolou aí Que não Tem os controles Mas não tem o ar Então tá aí galera Segue nós Curte, comenta E compartilha Tem interesse Na joinha Deixa eu chamar aqui 2013 26,900 Que chique aqui galera Esse SW4 aqui Tá chique demais Modelo SRV Linda, lindo o carro Manual e chave reserva A bicha tem Viu Chique 2008 Tem interesse Só chamar Dependendo E analisa Uma troquinha Né galera 105 Mil reais É a pedida Da joia Essa aqui é uma 4x4 automática A diesel Viu meu patrão A diesel Essa joia aqui Linda é essa Viu 3.0 Top das top Olha que show Tem interesse Só chamar Nessa cor caramela Dentro Rapaz É lindo o trem Viu Pensa num trem Diferenciado Chique O estado de conservação Da interna Tá top Tanto por fora Como por dentro Né galera O carro tá Conservado Gostei E você Deixe sua opinião Sobre uma máquina Dessa Teria ou não Na garagem Eu teria Fácil E aí Chama Veículo Se encontra Em Brasília DF Linda linda Fácil 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 Obrigado.